Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG Se você ainda é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí Galera, hoje vamos fazer a configuração do Chimera 7 Chimera 7 Então galera, tem um passo a passo aqui Mas vou fazer um mais resumido Porque senão eu vou gastar muito tempo O vídeo vai ficar gigante para a gente fazer Mas se vocês acharem necessário Está fazendo a configuração do rádio Que a gente precisa fazer a configuração do rádio E outras configurações mais complicadas aqui Mas o negócio meu, cara, é voar O que eu quero é voar Então galera, se você quer comprar um Chimera DJI ou qualquer outro drone Na descrição tem vários links aí Para você estar comprando E você estando comprando aí Você automaticamente estará ajudando o canal DroneMG trazer mais conteúdo para nós aqui Bom galera, uma dica aqui para vocês Galera, se vocês forem utilizar Toda vez que você for fazer uma configuração E nos drones e FPV, galera Utilize um ventilador E esse ventilador aqui eu comprei Eu acho que foi no AliExpress Acho que foi R$20 ou R$30 um ventilador Porque galera, a FC e a AirUnity quenta muito Então é recomendável aí você usar um ventilador desse Ou você está de frente com o ventilador Ou ar-condicionado para não aquecer muito Toda vez que você for fazer a configuração No drone de FPV Ele pode ter aquecimento Na verdade, até esse ventilador Eu até uso quando eu faço alguma configuração Estou baixando algum vídeo ali Dos próprios drones Mini 3, Air 2 Então eu sempre utilizo o ventilador Primeira coisa galera Que nós precisamos fazer É fazer a ativação Nós precisamos fazer a ativação do drone Ele não vem ativado Então a gente precisa fazer a ativação E galera, para você fazer a ativação Ou fazer as bindagens Na lateral galera Tem duas borrachinhas Tem essas borrachinhas aqui Essas, cadê? Foca, foca Essas borrachinhas Que elas vêm na lateral do drone Então você precisa estar tirando Tem essa, está vendo aqui a porta USB-C E do outro lado aqui também tem Essa aqui que é a da AirUnity Está vendo galera Que aqui na parte de baixo Também nós temos o arranhura aqui Que é para você estar colocando O cartão de memória E a parte de cima aqui Nós temos o A outra USB Para você estar fazendo a ativação Ou configuração ali da AirUnity 3 No caso aqui Nós estamos utilizando a AirUnity 3 Galera, esse drone aqui Veio com o Express LRS E eu no outro vídeo Dei entender Até teve algumas pessoas Que tiveram uma dúvida Se eu pude Se dava para utilizar Dois sistemas Não galera Não dá para utilizar Dois sistemas nessa placa Porque a placa Se você está utilizando O Express LRS Ele vai estar utilizando As mesmas portas Que estaria utilizando A DJI Então você precisa Se você quer utilizar Um rádio da DJI Galera, o rádio da DJI Você vai ter um alcance legal Entendeu? Mas eu acho que você Fica um pouco limitado Então, se você tiver Não quiser utilizar Esses rádios tradicionais Que esse aqui é o T-Pro O Jumper T-Pro Você pode estar comprando Um cabo Para você fazer a conexão Da DJI Então você vai abrir o drone ali E fazer a... Só trocar E o cabo É tudo plugin play É bem fácil de fazer Então nós vamos colocar aqui Nós vamos ligar O ventilador Já deixar o ventilador ligado aqui Vamos conectar Nós vamos fazer a conexão aqui Nessa porta aqui Na porta traseira Essa porta traseira aqui Que é da Air Unit Então nós vamos colocar o drone aqui E nós vamos fazer a conexão Bom galera O processo O procedimento aqui É bem rápido mesmo É bem simples Você vai fazer Vai entrar com o seu login Lá na DJI Lembrando galera Que o DJI Air System O DJI Assistem 2 Só vai funcionar o consumidor Tá? Consumer Drone Series Sérias Ele não funciona O DJI FPV Então você faz a configuração Faz a ativação E bora pra lá Já está ativado Aí é onde? Vamos desligar E agora a gente vai fazer O Xpress Galera O Xpress O Xpress LRS É um É um negócio assim Que a gente tem que fazer Praticamente uma aula Somente pra ele Mas Eu vou mais ou menos Mostrar pra vocês Aqui na internet Tá lotado de vídeo Como faz Vindagem Do Xpress LRS Beleza? Depois de tudo pronto Depois de tudo Bem dado Galera A gente pode sair daqui E agora a gente vai no Betaflight Galera Eu fiz um resumo Como eu falei Fiz um resumão aqui Pra o vídeo não ficar muito grande Mas Vamos lá Agora galera O que a gente vai fazer? A gente agora Tem que fazer as configurações Esse rádio aqui Eu já fiz as configurações nele Eu já Já tenho a configuração Essa configuração também A gente acha na internet A diferença desse rádio aqui Galera É que você Vai ter que Estar utilizando As duas chaves E eu Fiz a configuração O seguinte Não é que Você precisa estar utilizando As duas chaves É obrigatório Você utilizar as duas chaves Por que galera? Porque no outro rádio Os rádios tradicionais Você tem uma chavinha E essa chavinha aqui Você faz a ativação Eu poderia colocar Armar e desarmar Nessa parte aqui Nessa chave aqui Eu preferi fazer dessa forma Coloquei a chave Armar Eu ligo uma vez Eu deixei ele próximo aqui Com os dois botões apertados Desarme Aí agora eu tenho que arrumar O som aqui Então aqui Para armar Eu tenho que estar com os dois apertados E desarmar Apertado aqui também Essa é a principal função Tem mais funções aí Que a gente tem que fazer Mas por enquanto A gente vai mexer somente Com essa função aqui Agora vamos para o Betafly Depois dessas configurações Como eu falei Se vocês quiserem Se vocês querem Deixe no comentário Para eu fazer um vídeo aí Fazendo as configurações Do rádio E a configuração ali Do Express LRS Galera é bem fácil mesmo Então vamos lá Como eu falei As chavinhas aqui Eu já fiz a configuração Então vamos conectar o drone Primeira coisa Conectar o drone Vamos calibrar Coloquei ele na superfície plana E vamos fazer a calibração Calibrado o drone Agora vamos em portas As portas aqui Essa parte aqui Não mexe galera Porque senão Depois você vai se perder E algumas funções Vão deixar de funcionar Configuração Só dar uma olhada aqui Quimera Pro 2 V2 Está tudo aqui Isso aqui galera Está tudo de fábrica Então energia 3.3 Fake safe aqui Já está configurado Aqui a distância Bom galera Uma parte aqui Que eu tenho que falar com vocês Aqui o ângulo O ângulo que ele vem A altitude inicial De metros A altitude com o GPS Quando ele perder Ele vai voltar Ele vai subir a 30 metros E vai descer ali Uma distância de 30 metros Certo? Então vamos salvar Vamos conectar Vamos conectar Vamos conectar De novo Agora nós vamos Para a parte de Perfeito safe Foi configurado Portas Configurações E tá Beleza Predefinições Módulos Bom Ele vem configurado Aqui galera Com ARM No 1 Então Nessa parte aqui Nós temos que conectar A bateria Porque senão Ele não vai Bom galera Então vamos lá Então aqui No ARM Vou deixar no alto Posso colocar no alto Aqui E vou clicar aqui ARM Armou Desarme Angle Não vou Não vou Vou deixar o angle Aqui Vamos colocar a chave Essa chave aqui No modo angle Chave 2 Auxiliar 2 Mas eu quero colocar Primeiro aqui No modo angle Aqui você pode Colocar no modo angle Certo Vamos salvar E aqui eu vou Adicionar mais outro Aqui eu vou colocar Não Aqui não galera Fiz errado aqui GPS Vou adicionar aqui No GPS galera Eu vou pôr Essa primeira chave aqui Para a gente Auto Auxiliar 3 Ligado Desligado Ligado Então eu vou colocar aqui O GPS Rescui Essa é a configuração Mais básica Galera Depois a gente pode Fazer mais A gente pode ir ajustando GPS GPS está funcionando Deixa eu ver se tem mais alguma coisa OSD As informações Aqui do OSD Bateria Bateria fraca GPS Quantidade de satélites Altitude Quantos quilômetros por hora Armado Galera Essa versão que ele veio E veio na 4.4 Então Ela já tem a função de HD Desses gráficos aqui Deixa eu ver o que é mais galera A chave está tudo funcionando aqui E agora vamos fazer o voo Bom galera Estamos aqui na pista de voo Olha para você ver galera Tudo só Olha que chique Que top né O espaço aqui está um pouquinho curto Para eu levantar ele aqui Mas Vai dar para a gente fazer Galera Lembrando que É o seguinte Eu fiz aqui uma Ele vem com uma fita Então o que eu fiz com essa fita aqui A fita menor Ela está aqui de baixo E como a fita Essa bateria Ela é magra Aí o que aconteceu A fita veio aqui para fora E essa fita Ela ficou meio que solta aqui Para não cortar Senão vai ficar batendo a hélice Então tem que ter cuidado Aí eu peguei a segunda E fiz a amarração aqui Aqui nós estamos com As duas baterias de 1500 mAh De 6S E aqui o adaptador Esse aqui que é o adaptador Que a gente vai colocar Para fazer o voo Galera Outra coisa também Que eu esqueci de falar As hélices Tem que ter cuidado aqui Com o sentido da hélice Já vem com aquele papel É tudo cruzado Assim O mesmo sentido Dessa aqui É o mesmo Dessa aqui O mesmo Dessa aqui É esse aqui Então A gente tem que ver Onde está o bordo De ataque O bordo de ataque É essa parte mais alta Aqui da hélice Que a gente vê Se você colocar O bordo de fuga Ele vai Ele vai afundar E não vai voar Mas Mais ou menos Eu fiz um teste Lá no simulador E eu acredito Que vai dar certinho Aqui O simulador Não Lá no Betafly E O GPS Vou colocar Vamos fazer Vamos ligar ele aqui Já está ligado Deixa eu ligar o rádio Primeiro Galera Galera Se você não é inscrito No canal Por favor Já se inscreve Já dê o like Vamos fazer O primeiro voo Deixa eu ligar o rádio Deixa eu ligar o rádio O óculos Cara Toda vez que eu pego Um drone assim Novo Eu fico Com receio Ainda mais que o drone Não é meu Né galera O drone Ele está comigo Mas não é meu Óculos ligado Lembrando que Esse modelo aqui É o DJI Air Unit 3 Estou rodando na versão Nas últimas versões Eu acho que Aqui está 1.6 E aqui para 1.6 É alguma coisa assim É a última versão Atualizei tudo E agora vamos fazer A ligação do drone Aqui Vamos ver aqui Vamos ligar A bateria aqui Isso Tem que ficar bem conectada Antena Ó Vamos aguardar Daqui a pouco Ele vai dar um barulhinho Aqui Vamos aguardar Um minutinho Galera Já deu like Aí Já compartilha Deixa eu ver aqui Aqui Óculos Óculos Está armado Deixa eu ver O homem aqui Ah galera Desarmar aqui Galera Ele te espera 5 satélites Então Aqui Ó Deu 5 satélites Agora Vamos lá Galera Coração Está Coração Está tremendo Tremendo Para voar Um bichão Desse Ele é grande Viu É grande Mas é bonito Viu Muito bonito Deixa eu colocar A câmera Aqui Então Já deu Deixa eu ver Aqui Aqui Ó Vamos colocar Aqui Uh Vamos lá Galera Aqui Ele está dando 7 satélites Vamos armar E Bora Para cima Delicioso Viu Deixa eu ver Aqui Que modo Estabilizado Modo Normal Acro Cara Ele é muito Estável Estabilidade Dele É Rápido Top Viu Cara Que dança Nossa pista De voo Aqui Nove Satélites Sinal De tudo Está Cheio Vai As 액 As As Se inscreva no canal 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 Vamos pra frente Vamos pra frente, meu filho Galera Que droninho top, meu Que droninho top Posei aqui em cima da grama aqui, galera Nossa, mas muito top Esse negócio da bateria Eu fico desesperado quando a bateria Vai ficando Porque eu já perdiu, né? Porque eu já perdi várias baterias, cara Porque eu já perdi várias baterias, cara Voando no limite Mas, cara, que massa, viu? Drone estável pra caramba Willian, Willian, drone top, viu? Muito bom, muito bom, bom, muito rápido, né? Muito rápido... conseguir e uma bateria maior né a lítio né uma lítio você colocar uma lítio que seis mil miliamperes já vi igual até mostrei aquele cara lá só que ele falou que não compensou porque ficou muito pesado 8 mil miliamperes ficou muito pesado a bateria mas deu vinte e poucos minutos de voo então acredito que uma de seis mil miliamperes é eu acredito que vai vai nos 20 minutos né mas que drone massa viu muito show muito show mesmo cara drone top viu então é isso aí pessoal um abraço fique com deus em breve mais vídeo aí com quimera 7 abraço pessoal fique com deus tchau